Uma mulher de 29 anos viveu momentos de apuros na noite de ontem no assentamento Osiel. Um bate-boca com o marido dela evoluiu para disparos de arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, ela foi agredida pelo homem de 41 anos, correu para o quarto e trancou a porta. As duas armas do marido estavam em um local de fácil acesso e ela não pensou duas vezes. De posse de um revólver, ela fez um disparo para espantar o marido, que tentou arrombar a porta. Ele ligou para a mãe da mulher que foi até a casa apaziguar a situação. O casal voltou a brigar e a mulher foi levada para a escolinha do assentamento para aguardar a chegada da polícia militar. Ela entregou uma pistola e o revólver para os militares. Na casa foi apreendido um carregador .40, sobressalente municiado, e o homem está foragido.